Fala galera, Salviano trazendo mais um conteúdo pra vocês. Antes de passar o conteúdo de hoje, quero pedir pra você se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, lembra de deixar o seu like, se puder também compartilhe, pois é bem importante. E bom, o conteúdo de hoje vai ser sobre o novo deck de Ultra Atletas atualizado com os novos suportes que veio na nova box. Esse deck eu montei com base em outros decks que pegaram rei dos jogos com os novos suportes. Então dá pra saber que o deck tá bem melhor e mais forte, mas não tão forte como esperávamos. Então pelo que vi, por enquanto, esse deck não vai se tornar um meta, mas com certeza vai ser um deck que vai lhe entregar um rei dos jogos. Enfim, vamos falar das cartas e combos do deck. Então vamos lá, a primeira coisa é que esse arquétipo de Ultra Atletas, ele tem a mecânica de serem invocados por invocação especial ou até mesmo por invocação tributo barra normal. A segunda coisa, eles tem um efeito em comum que é entrar no campo por invocação especial ao devolver outro monstro Ultra Atleta do campo para a mão. Então esse efeito em comum eu não vou falar ao explicar os efeitos dos monstros Ultra Atletas. Explicado isso, vamos às cartas. Temos um do enganador, ele pode ser invocado por invocação especial ao descartar uma carta, então ele vai servir tanto como tributo para qualquer monstro level 5 ou 6 que tem no deck, como também vai combar com a armadilha sala de punição. Pois quando ela está no cemitério, você pode banir ela e buscar o campo dos Ultra Atletas, que seria aqui o estádio. Já já eu vou falar dele, primeiro eu quero explicar o segundo efeito aqui da sala de punição. O efeito dela é, se um monstro Ultra Atleta batalhar com um monstro do oponente, você pode banir esse monstro por dois turnos e após isso ele volta para o campo. Então é um efeito muito bom, tá? E o legal é que ela não dá algo. E agora sim vamos falar do efeito da magia de campo estádio. Essa carta, pessoal, é a carta que faz o deck girar. Se liga só o efeito dela. Quando você invoca um monstro Ultra Atleta por invocação normal, você pode buscar outro monstro Ultra Atleta do seu deck para a mão. E tem o segundo efeito que é o seguinte. Uma vez por turno, quando você invoca um ou mais monstros por invocação especial no campo, todos os monstros que você controla ganham 500 de ataque permanente. Cara, isso aqui é muito bom, tá? Você vai buscar um monstro, qualquer monstro Ultra Atleta do deck para a mão e ainda vai receber um buff de 500 de ataque permanente. Então realmente é uma carta muito boa que você vai querer pegar ela na mão inicial, tá? E para combar com outros monstros, principalmente com o meio de campo. E falando do meio de campo, temos três dele e ele também é mais conhecido como Ronaldinho. E essa é uma carta que você quer na mão inicial, pois ele comba facilmente com o campo e com os outros monstros Ultra Atletas. E ele é o único Ultra Atleta level 4 que tem no deck. Ou seja, ele é o único que entra no campo sem precisar de tributo e também ele tem um dos melhores efeitos que é. Você pode voltar outro monstro Ultra Atleta em campo para a mão para descer outro em seguida. E o melhor, você pode usar esse efeito em qualquer turno e somente uma vez por turno. Então é um efeito muito bom, cara. Temos três aqui do Dinatério. Ele está aqui porque simplesmente entra por invocação especial no campo. Então vai servir como tributo para os outros monstros level 5 acima. E essa é a nova carta de suporte que veio para o Arquétipo. Se chama Asperfeito. Que tem um efeito próprio muito bom. Que é uma vez por turno, durante o turno do oponente, quando uma carta ou efeito for ativado, você pode descartar uma carta, negar a ativação e destruir a carta negada. E esse é um efeito rápido. O que é uma coisa muito bom. Mas o defeito é que você só pode ativar esse efeito aqui no turno do oponente. Então isso aí, pessoal, meio que vira um contra, né? Mas vale a pena utilizar ela. E temos um do Enterrador. Quando ele ataca, ele causa dano de batalha perfurante. E quando ele causa esse dano de batalha perfurante, você pode escolher uma carta no campo e destruí-la. Então, muito bom. Temos também dois aqui do Rebatedor. Quando ele é invocado por invocação normal, você pode invocar por invocação especial. Outro monstro, Ultra Atleta da Sumão ou Cemitério. Também um efeito muito bom. E para finalizar os monstros, temos dois do Rebatedor. Quando esse monstro ataca, o seu oponente não pode ativar cards ou efeito até o final da etapa de dano. Ou seja, pessoal, isso aqui é bem legal para você garantir ali de finalizar o oponente. Ou se você perceber que seu oponente ali tem algumas cartas maliciosas, né? Que vai lhe prejudicar. Tipo, sei lá, uma magia armadilha. Até mesmo um monstro que vai ativar um efeito ali, que está baixado. Você ataca, destrói e ele não vai poder ativar em resposta ao ataque desse cara. Então, realmente, ele também é muito bom. E agora vamos falar dos suportes restantes. E temos aqui somente uma da TTH. Uma armadilha que quase não pode faltar nesses decks. Por ter um efeito muito roubado, que é você destruir dois monstros em campo muito fácil. Lembrando que para você ativar esse efeito, você não pode ter outras armadilhas no cemitério. Mas você pode ver que esse deck, pessoal, ele tem outras armadilhas. Aí você fala, pô, então vai ser difícil, né? Só que não, pois todas as armadilhas que tem aqui no deck, pessoal, você acaba retirando elas do cemitério muito fácil. Então, assim, você consegue ativar o efeito aqui da TTH sem nenhum problema. E para finalizar, temos somente um aqui do Paleozoico Marrela, que tem dois efeitos que vão ajudar bem aqui no deck. O primeiro efeito é, você envia uma armadilha do deck para o cemitério. Onde você vai querer estar enviando aqui, pessoal, a sala de punição. E assim, removê-la do cemitério para estar buscando ali do deck para a mão, né? O estádio, tá? Que, mano, já falei através dele que o deck vai girar. E o segundo efeito é o seguinte. Quando você ativa uma armadilha enquanto essa carta aqui está no seu cemitério, você pode trazer ela para o campo em forma de monstro em corrente, tá? Então isso aqui já ajuda, por quê? Porque ela vai servir como tributo para você estar descendo qualquer outro monstro level 5 acima, tá? O que é em cima dela aqui. Sem falar que também você pode utilizar ela para estar, sei lá, se defendendo ou atacar também, beleza? E pessoal, antes de ir para as replays, eu quero apresentar aqui os outros dois suportes em questão de monstro, que também veio aqui na nova box para os ultra-atletas. O primeiro aqui, pessoal, vai ser o volante. Ele tem um efeito que, quando o seu oponente invoca monstro por invocação especial, ele pega esses monstros, coloca em posição de defesa e ainda nega o efeito desses monstros. Isso aqui é bem interessante, tá? E o segundo aqui vai ser o goleiro, que você acaba protegendo outro monstro ultra-atleta em campo de ser destruído por batalha ou por efeitos de cards. Esse é um efeito rápido. Então, realmente, são cartas que têm efeitos legais, interessantes, só que eles são mais focados aqui em defesa. Você pode ver que a defesa deles são bem maiores, tá ok? Mas aí você pode estar colocando de boa. Tem outra que eu vou explicar aqui, ó. E pessoal, tem essa última aqui que também é legal adicionar, mas aí vai depender. Eu só achei ela um pouco lenta. Ela é o seguinte, quando ela é destruída por batalha, tá? Você pega e escolhe um monstro de terra, pessoal, do tipo guerreiro com ataque de 1500 ou menos. E faz a invocação dele por invocação especial direto do deck para o campo em posição de ataque. Então, vai estar servindo para você estar buscando aqui, pessoal, tanto o meio de campo, que como eu falei, você quer pegar ele. Também aqui o aço perfeito, tá? Mas como eu falei, eu acho ela lenta. Então, eu não prefiro utilizar ela. Eu gosto do deck do jeito que está aqui. Para mim, está muito bom dessa forma. Bem equilibrado e bem consistente. E agora sim, vamos às replays. Essa daqui é a primeira replay versus Jack Atlas. Eu não estou bem lembrado qual é o deck que ele está aqui, pessoal. Mas, mano, eu quero apresentar a vocês as mãos, cara. Fica de olho nessas replays que eu salvei. Vocês vão ver que as mãos... Cara, vem só a mão boa. Você pode até achar que eu só salvei as replays que vem com a mão boa. Não, cara. Seguinte, pessoal. Eu estou jogando com esse deck aqui na conta de um amigo. E só para vocês terem ideia, mano, eu ia ganhar 10 seguidas. O que aconteceu? Quando eu estava ganhando de um deck de Burnies, o carinha que me fechou a conta, sem querer, ele foi e entrou na conta e acabou desconectando. E eu perdi esse duelo, tá? Sim, mas foi só esse duelo que eu perdi. O restante eu ganhei tudo. Então, assim, cara. Eu fiz esses 10 duelos. O único que eu perdi foi porque foi desconecto que o cara entrou. Mas o restante eu ganhei muito fácil, sem nenhum problema. E eu vou apresentar aqui a vocês os duelos. É só ver os melhores para realmente mostrar a força do deck. E, cara, incrível. Todos esses duelos, mano, a maioria, eu acho que 8, 9, eu vim aqui com a carta de campo na mão. E você quer ela, velho. Então, muito bom, tá? Vamos dar aqui um play e vamos continuar. Então, pessoal, carta de campo junto aqui com o meio de campo. Então, ó, já vou buscar ali o asco. Por quê? Porque como eu não vou ter aqui um turno muito bom para ganhar do cara, que não dá para ganhar, não dá para finalizar. Eu acabei aqui buscando o asco. Eu queria deixar ele em posição de defesa. Mas como eu vi que era turno 2, eu conseguiria dar um dano. Então, eu coloquei aqui, pessoal, o rebatedor, tá? Que acaba atacando ali, cara. E o cara não pode ativar nada. Então, eu dei aqui 3 e 100 de dano, porque eu estou utilizando a habilidade agressiva. A verdade, eu não expliquei a habilidade, pessoal. Mas a habilidade, ela dá um buff de 300 de ataque para cada monsthi level 5 acima em campo, tá ok? Eu acabei esquecendo de explicar a habilidade, mas quem conhece sabe como é que ela funciona, tá? Então, é um deck de mago negro, tá ok? Aqui, cara, eu com medo dele ter tanto a mil facas quanto também a magia lá que destrói a suporte, né? Eu acabei atacando logo o TTH tanto no meu monstro quanto no dele. Só que ele tinha aqui, pessoal, olha só, mano. Ele tinha o confronto. Então, ele baniu para se proteger. No mesmo tempo, diminuiu o ataque do meu monstro, mas foi destruído. Mas sem problema também, ele não pôde atacar, né? E desceu mais um suporte, passou o turno. Aqui, eu fui descer novamente, né? O meu de campo, que é o Ronaldinho, o pessoal chama ele. Aí, eu desci novamente aqui o meu... O meu rebatedor. Tá aqui, agressivão, ficou muito forte, né? E o seguinte, por que eu estou descendo ele? Porque eu percebi que não estava dando nenhum delay. Então, eu considero que isso aqui era ou a força espelho de afogamento ou disrupção, algo desse tipo, tá? Então, eu só ataquei e finalizei. Então, eu garanti com que assim eu venceria esse duelo contra esse mago negro. Esse daqui é o segundo duelo contra um Seto Kaiba. E, mano, olha a mão. Você pode dizer, pô, mas essa mão aqui veio meio complicada. Não, não veio, cara. Porque eu tanto tenho uma trap para me defender, quanto também tenho um palazóki para jogar no próximo turno a trap, né? A sala de punição. Tá banindo ele buscar ali o campo dos ultra-atletas. E, através dele, começar a fazer os combos, tá ok? Sem falar que também veio aqui o Dinatério. Que, ó, assim eu vou conseguir descer o meu rebatedor em campo. Uma coisa legal é que se eu tivesse mais um monstro aqui, pessoal, ultra-atleta, eu poderia descer através do efeito aqui do reboteador, né? Então, isso é interessante, mas de boa. Aqui tá uma mão boa, não tá uma mão ruim, tá? E, cara, olha só o deck que eu tô enfrentando, pessoal. O deck aí, cara, de... Cadê a gente, né? Que seria representante, né? Para esse representante, a gente, não sei, cara. Eu só sei que esse deck, ele tá bem forte. É um deck de OTK, mano. O cara aparenta não ter vindo como uma muito boa, mas só ter iniciado com o campo já dá pra ver que não tá tão ruim, tá ok? Aqui eu peguei o campo, como eu falei a vocês, que é o combinho do Marrela, né? Jogando pro cemitério a trap pra buscar o campo. E o seguinte, você pode dizer, pô, mas você tem a TTH abaixada. Como é que você vai ativar tendo o Marrela? Eu posso dar a corrente com a sala de punição e trazer o Marrela, pessoal, pro campo. E assim não vou ter trap e posso ativar o meu buraco armadilha e traz-feira sem nenhum problema, tá ok? Então, não se preocupe, tá? Você pode adicionar até duas mesmo aqui do buraco que vai lhe ajudar. Aqui, cara, aqui eu dou uma misplayzinha, tá, pessoal? Dou uma misplayzinha. Eu peço desculpa, tá, vocês? Mas eu dou uma misplayzinha sim, beleza? Tá aqui, agressivo. Vamos atacar. Eu esqueci que essa trap, pessoal, ela tanto protege de ser destruída por batalha ou por efeito, tá? Eu esqueci disso aqui, cara. Olha, ele fala. Por efeito de casa durante a fase de batalha. Então, por batalha ou por efeito. Então, tipo... Eu pensei que era só por batalha. Então, aqui, mano, eu queria logo finalizar. Olha só. Eu ativo a sala de punição. Eu meio que sabia que ele devia ter aqui o castigo, tá? Então, ele vai negar a sala. Só que em corrente eu trago uma rela do cemitério, porque assim eu vou ficar sem trap para ativar o meu buraco armadilha e traz-feira. Se liga, ó. Aí, eu vou e ativo, ó. Vou e ativo. Vocês vão ver, ó. Ativei. Olha lá. Ativei, pessoal. Tá vendo? Eu banei e ativei. Então, ó. Aqui é que vem, mano. Eu vou conseguir destruir só um, porque ele protegeu esse outro, tá? Aí eu... Mas foi de boa, mano. Eu também estou com esse dano ganho, porque, mano, olha esse campo, velho. Ele só está... Ativou tudo. Está só com o monstro e a carta de campo aqui, velho. Tipo... Eu estou muito easy. Sem falar que eu ainda tenho, pessoal, o efeito aqui do meu de campo, que eu posso estar pegando... Olha lá, ó. Eu fiz agora, ó. Devolvo um que está em campo e depois pegou o outro e coloco em campo. Mano, olha isso. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, aqui eu desço, ativo efeito. Vou buscar ali o astro Ronaldinho. Deixa eu ver se é o... É o Ronaldinho, sim, porque... Através do Ronaldinho, você acaba fazendo ali... Intercalando os monstros, tá? Isso aqui é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, olha só. Ataca ali, tá? Ataco. Não leva dano. Então, tipo assim, como essa magia de campo não deixa ele levar dano, eu não vou poder destruir cartas com efeito aqui do meu enterrador, porque quando ele causa dano, ele destrói uma carta em campo, tá? Mas só que, mano, olha só o ataque dele, velho. 4 e 100, mano. É mais do que o suficiente para eu dar um ATK e finalizar. Aí ele trouxe, cara, essa bichinha aqui. Trouxe até em poção de ataque para tirar uma onda que ele sabia que eu não podia dar dano. Só que ele esqueceu que eu tenho o efeito do meio de campo. Então, eu devolvi, coloquei o as, ataque e destruí e finalizo, meus amigos. Olha isso. 4 mil e 100. O meu enterrador, mano. É o enterrador mesmo. Cara, lindo isso aqui, velho. Essa é a terceira replay versus Joy com melhoria de PV Alpha e um deck tijolão, mano. Isso aqui dá medo. Tijolão dá medo. E olha aqui, mano, quem veio na mão. Pois é, cara. E eu não sabia que ia ficar esse equilíbrio. Eu só criei, assim, só montei, né, com base em outros que eu falei, que pegaram ali dos jogos. E não sabia que ia ficar tão consistente assim, mano. Então, legal. Aqui, pessoal, eu tinha a opção de negar o efeito daquela carta com o as perfeito. Só que, mano, eu disse, pô, eu vou deixar, velho. Porque vai que ele coloca uma outra carta pior em campo pra ativar um efeito ali, aí eu posso negar. Aí ele vai descer aqui, cara. O guardião é Atos, né? Desceu ali facilmente, mas passou o turno. Eu até pensei que quando ele ativou aqui, poderia ser um deck de acentic. Era estranho acentic com o Joy com essa habilidade? É estranho, mas, mano, não dá pra se esperar nada daqui, mano. Esse pessoal, mas de boa. Então, aqui eu taco agressivão, tá? Porque aqui eu consigo passar por cima. Se eu tivesse o campo, com certeza, dá pra eu finalizar aqui. Eu acho que até dá pra finalizar, cara. Quer ver se não dá? Eu acho que dá sim. Dá, mano. Eu tinha até esquecido. Olha esse APK, pessoal. Que lindo. Olha essa jogada, velho. Olha só. Consegui finalizar em um turno. Um cara que tava com 5 mil de PV e um monstro de 2.500 em campo. Essa daqui é a quarta replay. Novamente contra um Joy. Só que esse Joy tá com um deck de 20 cartas e não tá, aparentemente, usando a habilidade. É um Red Eyes. Aqui, minha mão, pessoal, é a sala de punição. Junto aqui, cara, com a TTH. Eu não quis descer o monstro, até porque não ia valer, cara. Deixa assim, até porque eu também tô TTH, então vai me segurar. Então, é de boa, tá? Aqui ele vai descer o retalhador. Isso aqui é chato. Se ele tivesse descido um segundo monstro, já teria que tacar o TTH sem deixar ele equipar. Mas aqui ele atacou, equipou, me deu 3 mil de dano. Fiquei com mil. Mas calma, né? Ainda tem um PV e dá pra eu tirar esse jogo. Aí eu vou descer o dinatero, pessoal. Ele tá utilizando aqui a cirurgia do DNA. Então, aqui eu já disse, pô, vai ser mais complicado do que eu pensei. Porque é Red Eyes junto com o Blader. E se o cara vier com a mão boa, mano, ele vai fazer Blader no próximo turno fácil. Então, aqui, pessoal, ele trouxe com... Porque ele trouxe... Você pode se perguntar, pô, mas como assim ele invocou, né? O Ivern do cemitério. Sendo que o Ivern não tem esse efeito. Ele não tem nenhuma carta que tenha o efeito de trazer o Ivern do cemitério. Foi através do efeito do meu dinatero. Ele tem esse contra, mas é de boa, pessoal. Vale muito a pena utilizar o Ivern, beleza? Então, aqui, eu ataquei. E por que eu ataquei? Porque eu sabia que eu tinha a sala de punição e ela ia banir. A sala de punição, cara, é muito boa, cara. Esses dois efeitos que ela tem. E tanto buscar o campo quanto o banir pro dois turnos é muito bom, tá? E aqui, pessoal, o cara me vem com o Blade. Ainda bem que ele tem o Blade meio que free to play. Ele não tem lá a magia lá rápida, né? Que acaba tributando o monstro do oponente pra trazer. E sim, ele utilizou a polimização. Então, menos mal, tá? Isso já abre aqui uma possibilidade de eu vencer ele. Mas olha o que ele tinha na mão, cara. Dragão metálico, velho. Olha isso. Mas de boa. Aqui, colocando posição de defesa através do efeito do Blade. Tá aqui logo o TTzão, tá? Ele ativa o efeito aqui, pessoal. E vai trazer o Red Eyes no final do turno ali. Mas sem problema. E ainda falta um turno pro Retalhador voltar pro campo. Então, eu tenho que cuidar aqui. Aqui, cara, eu tenho uma Rela. Eu peguei uma Rela. Então, no próximo turno ali, eu já vou buscar o campo, né? Se tudo der certo, eu vou buscar o campo. Então, ele finalizou. Eu joguei a Trap. Já ativo antes de finalizar pro avim pro meu turno. Pra buscar, pessoal, o campo, tá? Porque assim eu já limo uma carta a mais. E a possibilidade de vir outra é maior. No final do turno, volta aqui o Retalhador dele pro campo. Porque já foi dois turnos. Mas eu posso banir novamente. Ele só tem isso pra se proteger. Não vou poder finalizar, tá? Agora não vou poder. E outra coisa. Eu dei uma vacilada. Que eu deveria ter pego ali. Sabe o quê? Aquele outro. Que eu esqueci o nome, cara. Que quando você desce ele, você busca outro do cemitério. Ou da mão. E invoca pro campo, tá? Mas, beleza. Eu dei esse vacilo. Mas consegui banir. Enquanto eu tiver essa Trap aqui, ele vai me ajudar pra caramba. E ele aqui, cara. Parece que depois daquela mão inicial muito boa. De fazer o Retalhador junto com o Blader. Começou a vir cartas ruins, né? Mas também tem que ser esse equilíbrio mesmo. Aí agora sim eu fui buscar ali. E aqui eu acho que eu já finalizo, velho. Aqui eu finalizo. Porque, cara, depois de você colocar dois monstros em campo. E um desses monstros for o meio de campo, velho. Já era. Porque, tipo, dificilmente você vai perder. Porque carta que der alvo você devolve através dele. E você pode estar substituindo pra fazer com que assim. Sua oponente ative cartas pra se proteger. Ou até mesmo ele tomar um ATK, beleza? Então, cara, olha isso. Destruir ainda aqui. Devolvo. Trago. Lembrando que ainda falta atacar com esse carinha. Eu não quis atacar com ele. Eu quis primeiro trazer logo o rebatedor. E logo finalizar, mano. Easy, né? Safezão aqui. Easy, pessoal. Então, cara, o deck realmente tá muito bom. Se você abrir nessa box pra montar outros. E conseguir pegar o Asperfeito. E tem o restante dessas cartas. E quiser montar pra testar o Aconselho. Que você com certeza se souber jogar. E jogar direitinho. Você vai pegar seu Rei dos Jogos. Essa daqui é a última replay versus o Joy. Mano, campo dos guerreiros com 30 cartas, velho. Six Samurai Free to Play. Mano, é sério. Loucura, né? Esses decks que eu tô enfrentando. Mas, vamos lá, mano. Eu peguei deck forte. Vocês viram. Tá? Aqui eu joguei. Vou buscar ali o campo. Tá ok, pessoal? E, cara, deu trabalho. Vocês vão ver que vai dar trabalho. E também eu cometi umas misplays, velho. Sério. Eu fico chateado porque acabo cometendo umas misplays. É porque enquanto eu jogo, eu fico aqui assistindo. Tipo, eu boto a janela do emulador do lado, né? E fico assistindo aqui vídeos no YouTube. Aí eu acabo me entretendo e esqueço, mano. Acaba passando pela cabeça. Eu não sou muito concentrado, não, tá? O legal aqui é que ele poderia destruir uma carta baixada. Mas, se eu ativo ela, pessoal, ela não vai estar mais baixada. Vai estar face up agora. Então, não pode mais destruir, beleza? Eu vou trazer aqui uma rela para se proteger. Porque, olha só, mano. Ele vai e desce o Grão Shogun, velho. Aí, beleza, né? Eu só tive banido aquele outro mesmo. E o Grão Shogun atacou e destruiu aqui. E ele não pode atacar com esse monstro, pessoal. Porque quando ativa o efeito, não pode atacar, beleza? Isso aqui é... É por isso que esse card dele não é tão bom, cara. Aí, aqui eu desci o Ronaldinho, né? Busquei aqui o As. Com o As, cara, eu vou estar atacando aqui. E aqui eu vou estar... Não, não. Beleza. Ah, lembrando, pessoal, que você fala... Por que você não negou o controle? Porque você só pode ser na fase do oponente, tá? Isso aqui é o contra desse As. Se fosse, tipo, o efeito que você pode ativar em qualquer turno, mano. Ele seria muito roubado, cara. Aí, aqui eu nego. Olha só quem ele desce. Cara, mano, 6 Samurai de Tijolão com... Mano, Monarca. Pelo amor de Deus. Olha esse suco de... Mano, sério. Olha essa salada aqui. Aí, cara, ele ativou para destruir logo nos dois suportes que eu estava me segurando. O que foi que eu fiz? Descartei, neguei e ainda vou destruir o Monarquinha do cara. Então, não vem que não tem, mano. Tá? Eu vou trazer ali, né? Já foi dois turnos. O monstro que foi banido. Mas, agora, mano, eu vou começar, assim, a jogar com mais agressividade. Porque, agora, o bicho vai pegar para o lado dele. Então, eu desci aqui. Por quê? Porque eu quero atacar para destruir aquela carta. Aí, eu vou, pessoal. Ataco. Ele segurou o monstro dele, tributando esse outro aqui. Mas, aí, eu vou e consigo destruir aquela carta abaixada que era... Mano, olha a maldade do cara. Força espelho de afogamento. Só que, agora, eu vou e finalizo, pessoal. Não, não deu para finalizar. Desculpa, tá? Eu pensei que dava. Não deu. Mas, aqui, tá ganho, né? Não tem mais o que fazer, não, cara. Eu desço ali. Vou atacar agora. Olha só, pessoal. Vou atacar. Ah, ele se rendeu, mano. Ele não deixou eu atacar, né? Se rendeu. Porque, também, não tem o que fazer, mano. Estava com três monstros em campo. Tinha trap para se proteger. Então, era GG de qualquer forma. Mas, pessoal, era isso. Lembra de deixar o like e até a próxima.